Queridos irmãos, queridas irmãs, bom dia! Hoje, 31 de janeiro, último dia do nosso mês, é quarta-feira e hoje a igreja também celebra São João Bosco Presbítero. Então, finalizarmos o nosso mês com a intercessão de São João Bosco, mas também com a grande alegria de, ao longo desse mês, ter vivido essa graça da Lex Divina, ter acompanhado diariamente, dia após dia, deixado a Palavra de Deus trabalhar no nosso coração. Eu quero agradecer a você que, ao longo desse mês, viveu essa prática da nossa igreja tão antiga, que é a Lex Divina, que é a leitura orante da Palavra de Deus, de trabalhar cada passo que a Lex Divina nos traz, desde reconhecer qual é a Palavra, deixar que a Palavra de Deus inflame o nosso coração, de rezar com a Palavra de contemplar, mas também de tomar boas resoluções. E nada melhor do que finalizar o nosso mês verificando quais foram as resoluções que nós tomamos e já nos preparando para iniciar um novo mês, o mês de fevereiro, com graças e com resoluções concretas a serem vividas. Logo, logo está se aproximando o tempo da quaresma, que é esse tempo de maior conversão, de maior intimidade com o Senhor, um tempo de recolhimento. Então, já devemos finalizar o nosso mês de janeiro, dando ação de graças, bendizendo ao Senhor, agradecendo por todas as maravilhas que o Senhor realizou no mês de nós e já abrindo o nosso coração para um novo mês, nesse mês de fevereiro. E neste dia 31 de janeiro, que a igreja celebra São João Bosco, ele nasceu em 1815 na Itália e lá faleceu em 1888. De família pobre, seguiu o chamado de Deus e foi ordenado padre. Fruto de uma época de notável desenvolvimento industrial, muito se empenhou em favor da classe operária, com especial atenção aos desempregados, para levar adiante sua ação educativa. Fundou os salesianos e as filhas de Maria Auxiliadora. Valorizou também a eficaz obra dos leigos e foi este santo que defendeu e trabalhou com a juventude. Então, neste dia a família salesiana está em festa, então rezemos por todos os salesianos, mas também rezemos pela nossa paróquia São João Bosco aqui no Rio de Janeiro, que tem ele como padroeiro e rezemos por toda a juventude. São João Bosco que foi esse santo incansável, educador e zeloso, né, pela juventude e pela educação dos jovens. Peçamos neste dia por todos os jovens espalhados no mundo inteiro e rezemos pela Casa São Francisco de Sales, que também tem não só São Francisco, mas São João Bosco como padroeiro. Então, os nossos irmãos no Rio de Janeiro hoje é um dia de festa e um dia de festa na nossa paróquia. Teremos a Santa Missa de 18h30 e você é convidado a acompanhar pelos nossos meios de comunicação e a celebrarmos juntos o dom, né, de São João Bosco para a nossa paróquia. A primeira leitura de hoje, ela é retirada do segundo livro de Samuel. Naqueles dias disse o rei Davi a Joabe e ao chefe do seu exército que estavam com ele. Percorre todas as tribos de Israel, desde Dan até Bersabeia, e faz o recenseamento do povo, de maneira que eu saiba o seu número. Joabe apresentou ao rei o resultado do recenseamento do povo. Havia em Israel oitocentos mil homens de guerra, que manejavam a espada, e em Judá quinhentos mil homens. Mas depois que o povo foi recenseado, Davi sentiu remorso e disse ao Senhor. Cometi um grande pecado ao fazer o que fiz, mas perdoa a iniquidade de teu servo, porque procedi como um grande insensato. Pela manhã, quando Davi se levantou, a palavra do Senhor tinha sido dirigida ao profeta Gade, vidente de Davi nestes termos. Vai dizer a Davi, assim fala o Senhor. Dou-te a escolher três coisas. Escolhe aquela que queres que eu te envie. Gade foi ter com Davi e referiu-lhe estas palavras, dizendo, que preferes? Três anos de fome na tua terra, três meses de derrota diante dos inimigos que te perseguem, ou três dias de peste no país. Reflete, pois, e vê o que devo responder a quem me enviou. Davi respondeu a Gade, estou em grande angústia. É melhor cair nas mãos do Senhor, cuja misericórdia é grande, do que cair na mão dos homens. E Davi escolheu a peste. Era o tempo da colheita do trigo. O Senhor mandou então a peste a Israel, desde aquela manhã até o dia fixado, de modo que morreram setenta mil homens da população, desde Dan até Bersabeia. Quando o anjo estendeu a mão para exterminar Jerusalém, o Senhor arrependeu-se desse mal e disse ao anjo que exterminava o povo, basta, retira agora a tua mão. O anjo estava junto à beira de Areuna, o Jebuseu. Quando Davi viu o anjo que afligia o povo, disse ao Senhor, fui eu que pequei, eu é que tenho a culpa, mas estes que são como ovelhas, que fizeram? Peço-te que a tua mão se volte contra mim e contra a minha família. Então, nessa leitura de hoje a gente percebe que Davi, ele reconhece o seu grande mal, o seu grande pecado e o que ele vai deixar como mensagem para cada um de nós é exatamente essa frase. É melhor cair nas mãos do Senhor, cuja misericórdia é grande, do que cair na mão dos homens. Então, convite a cada um de nós a nos deixarmos ser julgados pelo Senhor, a cairmos na sua mão misericordiosa, Deus é misericórdia, mas também é justiça, mas é melhor receber a justiça de Deus do que a justiça dos homens. E é exatamente essa experiência que Davi vai fazer nesse dia com esta leitura. O salmo de hoje é o salmo 31. Perdoai-me, Senhor, meu pecado. Feliz o homem que foi perdoado e cuja falta já foi encoberta. Feliz o homem ao quem o Senhor não olha mais como sendo culpado. E em cuja alma não há falsidade. Eu confessei afinal meu pecado e minha falta vos fiz conhecer. Disse, eu irei confessar meu pecado e perdoaste, Senhor, minha falta. Todo fiel pode assim invocar-vos durante o tempo da angústia e aflição, porque ainda que rompam as águas, não poderão atingi-lo jamais. Sois para mim proteção e refúgio. Então o salmo de hoje é uma continuação desse salmo de ontem. Na verdade, as leituras dessa semana vêm mostrando esse recolhimento, esse arrependimento, o pecado ali de Davi. Mas também o salmista que traz esse pedido de perdão, de súplica, de misericórdia. É o salmo que vem clamar, vem suplicar a misericórdia de Deus e sobretudo que o Senhor venha perdoar o povo dos seus pecados. E aí o salmista vai reconhecer, né? Eu reconheço afinal meu pecado. E ele pede que Deus aja com a sua infinita misericórdia. O evangelho de hoje é retirado do evangelista São Marcos. Naquele tempo, Jesus foi a Nazaré, sua terra, e seus discípulos o acompanharam. Quando chegou o sábado, começou a ensinar na sinagoga. Muitos que o escutavam ficaram admirados e diziam, De onde recebeu ele tudo isso? Como conseguiu tanta sabedoria? E esses grandes milagres que são realizados por suas mãos? Este homem não é o carpinteiro? Filho de Maria, irmão de Tiago, de José, de Judas e de Simão? Suas irmãs não moram aqui conosco? E ficaram escandalizados por causa dele? Jesus lhe dizia, Um profeta só não é estimado em sua pátria, entre seus parentes e familiares. E ali não pôde fazer milagre algum. Apenas curou alguns doentes, impondo-lhe as mãos, e admirou-se com a falta de fé deles. Jesus percorriu os povoados das redondezas, ensinando-o. Então, no evangelho de hoje, a gente percebe o desafio da missão e da evangelização diante dos nossos, né? E ali na nossa terra, no local onde nós fomos chamados, onde nós nascemos, vai falar desse grande desafio do profeta que não é bem estimado entre os seus familiares, entre a sua terra, entre a sua parentela. Isso é muito comum, né? Porque é verdade que somos convidados a evangelizar ao longe. O Senhor envia outros que evangelizem os nossos, mas nós precisamos ir ao longe e evangelizar aqueles que, de fato, precisam da nossa doação e da nossa oferta. E aqui Jesus passa por essa experiência de não ser bem acolhido, não ser bem aceito. Mesmo assim, Ele realizou as curas e os milagres. Então, neste dia, peçamos ao Senhor a graça, né? Nesta quarta-feira, de um coração de intercessão pelos nossos, por aqueles que ainda não acolhem a nossa vocação, a nossa missão, mas que, de verdade, o Senhor nos dê a graça de não ter medo de continuar anunciando a Sua Palavra. Nesta quarta-feira de Edição José, tenhamos uma bela quarta-feira e que Deus os abençoe. Legenda Adriana Zanotto